Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, pra vocês, mais um pouco de ar que galera, estamos eu. Como eu sempre digo, minha águia aqui. Minha águia não, né? A águia que é a Carol Tama, que é o Fernando Tama e eu só fico de rolê. Então é aquela coisa básica, né? Né, Carol? Aham. Aham. Então a galera aí, dá um salve aí, quem que tá aí no grupo, por favor. Ah, e aí? E aí? E aí? E aí? Sem beijinho, ele tá desanimado hoje, galera. Não, ele tá sem dois dentes, porque ele fez uma cirurgia, arrancou dois dentes, por isso que ele não pode beijar ninguém. Ah, então tá. Então ele não pode beijar ninguém hoje, galera. Então, infelizmente, aí sem beijinho do Lucas Pera. Mas o... Mas aquele... Oi, gente. Vai ter, não vai? Oi, gente. Aê, a galera... Vai lá pra você, rapaz. Na hora dessa... Hã? É mesmo, né? Já na hora dessa que a galerinha já some tudo da frente do vídeo. Galerinha já vai tudo fazer coraçãozinho, cartinha, construir casa, barco e tudo levar lá na base, lá e falar isso aqui é pra Carol. É, rapaz, mas eu vou falar uma coisa pra você, Carol, se o meu canal fosse tão famoso assim igual você, eu tava sossegado. Oi? É melhor, né, meu? É, já só soltar a sova. Oi, gente. Acabou já era. Acabou já era, já não tem mais o que fazer, não precisa falar mais. É, o que eu falei, oi, gente, deu só seis visualizações que é disso aqui. Mas, galera, é o seguinte, eu tô pegando um pouquinho de óleo aqui porque, é, não tem óleo na base e eu falei, não, vou pegar óleo. Aí, de repente, do nada, começa uma treta aqui no chat, aqui no grupo que eu tô. É porque eu vou aí, porque eu vou raidar o C, porque não sei o que eu falei, o que que tá acontecendo? Aí o Pera já tá se preparando lá e o pau tá fechando e, ô, Pera, o que que tá acontecendo, Pera? Me corrigiram no chat. Olha lá, basicamente chamaram você de burro, então, o português, claro. Aí você não gostou da ideia. Eu chamo de burro mesmo. O coque pôr no fogo. Se eu quisesse o professor, eu ia pra escola, né, não ia jogar videogame. Olha só o bicho pegando, rapaz, olha lá, olha raio desse FDP, raio da não sei o que, olha. Rapaz, a turma gosta da treta, hein. Mas, pergunta no chat, Pera, onde é que a base deles... Alguém sabe onde é a base deles? Por que vocês não acharam a base deles? Olha lá, então, o metralha gamer já, o metralha gamer já tá se doendo, já. Rapaz, o pau tá fechando aí. É, o metralha gamer lá, o júnior lá, tá cabrendo. Mas, deixa eu ver aqui. Olha, abusado, hein. Achou a base do cara? Calma, é que eu já vou conseguir. Onde é que o Pera falou, é aqui pertinho. Dá pra dirigirar pra cima. Deixa eu só ver quantas roquets tem aqui. Pra cada bermute deles, se tiver... Olha lá, um, dois, três. Qual que é a tribo, um, dois, três? Eu não sei, o que é. É perto da quatro, cinco, seis. Ah, é? Ah, é beleza, seu gay. Cadê o respeito, rapaz? Beleza. Não te deu a educação, não? Ok. A mãe não te deu a educação, não? Deu, deu, sim. Tá aí, tchau. Dá a caneta aqui. Volteira, volteira. Tô chegando aí. Aonde não? Onde é que vocês estão? Na base ainda. Eu vou até que vocês cheguem, vamos ver se... Tá chegando na minha base. Rapaz, a águia aqui tá sem comida nenhuma. Aqui é o de rolezinho. A pior que vai precisar de mim, de eu ir em cima... Acho que tem no rei. Não, eu já tô longe. Eu vou matar um bicho aqui. O Azazel quer ir lá. Ah, tá. E aonde? Tem a mão de atir o fuzil lá. O Azazel tá perguntando. O Azazel quer ajudar ele. Põe aí, aí. Vai ficar bom. Minha base foi herdada por um titano. Então, só vou limpar o sujeito. Ah, esse aí é o carinha do barco. Vou te xar aqui. Ah, tu sabe que eles estão tirando onda, né? Sabe que eles estão tirando onda do titano, né? Põe aí. Foda do 376. É verdade. Ah, agora é mesmo que eu não. Já tô vendo se essa base... Olha lá o cagão vem aqui brincar. Por que que tá acontecendo? É treta, é treta. Briga, 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 briga. Rapaz, tem problema. Eu tô no céu aqui. Opa, só tô pegando carne aqui. O negócio aqui foi feio. Vou tentar ajudar o Sniper. Ah, não falei que era 50 tons e dodô aqui? O que? É outra tribo, né? Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Rapaz, tem uns icebergs aqui da hora aqui, hein? Não, não, mas eu acho que é, amor. Eu não tinha vindo pra esse lado aqui do mapa, né? 500 CP, eu falo onde é a base do tio Fuzila. Fala pra ele, 500 CP pra quem me mostra... Fala onde é que é. 500... CP... Eu dou. Vocês tão mesmo no apetite mesmo, hein? Não, mas eu quero botar a whip, tá? E eu vou dar a whip, não vai sobrar nada. Wipe. Wipe, wipe. Wipe. Você... Vou limpar. Vou limpar. Cara, tem umas balas gigantes aqui, ó. Não faz isso. Nossa, que lag, tio. Não tem treinado sem. Não, eu quero brincar. Cara, ó... Como é que é, Carol? Briga, briga, briga. Não sabe onde que é, Carol? A base deles? Não. Não conheço. De Hunters. Olha lá. Eu não tenho casa. Essa casa são dos meus amigos. E eu nem vou aí. A base deles é onde era a base da cagão. 1, 2, 3, 7, 6. Beleza. Não, lá é The Winners. Mas é bem eles mesmo. Mas é tio Fuzila ou The Winners? Não, é o Ines BR. Vai lá de pé escrito tio Fuzila? Não, tio Fuzila é o cara. Ah, tá. Eu só vejo. Ah, tá na frente ali. Tá certo. Vamos lá, então. Ó, 1, 2, 3, eu achei aqui, ó. Vocês querem 1, 2, 3 também? Se tiver no caminho... Ah, 1, 2, 3, tem pronto aqui, ó. Já. Vamos tentar sair de já. Beleza, depois eu pego. Eles estão na ilha dos carnívoros, né? Não. Olha lá onde é que era antes de botar a visão. Vamos embora, Pedro. Eu só deixo eu pegar uma rocket aqui. Ei, aqui. Tem rocket em cima aqui, ó. Quem que tá? Eu posso ter aquela vermelhinha que eu não posso demorar muito que eu vou sair daqui a pouco. Eu tenho medo de você. Ah, me atacou, é? Quem que você atacou? O cara aqui, ó. Dá um 2, 3, 2, 2, 3, 3. Eu não preciso de Guest, ou... Tá na roça. Não, vamos de Guest, eu quero ver a força. Oh, a 2, 3, 3. A 2, 3, 3. A 1, 2, 3, sei lá. 1, 2, 3? Maldito. Onde é a sua voz que vocês estão falando? Cadê o Guest, seu novo... Vou fazer sem 4. Pode fazer. Manda aí, mensagem aí. Eles não... Eles não têm planta X, ô, Pera. Aqui, ó. Pega essa aqui. Quase essa aqui, ó. Uh! Qual? Olha aí, Pera. Eu vou pegar aqui as balas de rocos aqui. Vai junto, Matheus? Ah, tá, tá trabalhando aqui. O que é o trabalho, Matheus? Ah, se fosse tribo forte, mas... Oh, vamos, vem aqui, a 1, 2, 3, tá me atacando aqui. Sério? Sério? Tá, tá, o cara me pegou com a águia, tentou me matar. Vou deixar no chão a base dele. Vamos, 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 vamos. Vem, 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 vem. Frente a ilha dos carnívoros. Pega bastante bala que eu só tô com 24. Vamos, Matheus, vem. Vai, então não sai desse coetice aí, então. Eu entrei no meio do mato aqui, ó. Eu entrei no meio do mato, vou pegar as rocets aqui. Por favor, não. Vamos fugir, né, cara? Não tem projéteis aqui, pô. Ah, eu tô pegando aqui. Ah, esse é lançador, né? Esse é lançador, né? Vamos, eu e tu? Vamos, aí. Deixa eu subir, Matheus. Vamos limpar, hein, Hancock? É pra limpar. É pra limpar, é pra limpar. Mas não tem bala aqui. Ah, não tem a barra. Calma aí, bora, bora. Entramos aqui. Eu só preciso... Agora tem bala. Vamos embora, então. Vê 50. Caralho, tem que ver isso, cara. É isso, né? No machado, assim, velho. Mas vou ter que pegar a comida, velho. Não sei nada. Ô, Carol, tem como você vir aqui, de frente, com a ilha dos carnívoros? Já volto. Hum, calma aí, eu tô cheio de coisa no inventário. Vou ter que colocar aqui dentro. Ih, começou a emoção desses servidores aqui. Tava fazendo coeto. Ah, eu sei que tu curou, né? Que não era motivo, mas aí você procurou a emoção. Os caras vieram aqui só pra ver casinha, cara? Que louco. 1, 2, 3. E da 1, 2, 3, nós passamos ali na Winners BR. Ah, então, a Winners BR é na segunda posição, né? É, olha aí a emoção da Winners BR e da 1, 2, 3, vão ser raidadas gravando. É, sem contar que vai ser pelos alfas do Providor, né? Que beleza. Que emoção, cara. Eu queria... Eu, se fosse eles, eu lutava até o fim. Tipo, ao fim do... Já foi, já foi dois Vermouth. 10 minutos? É, eu tenho... Eu tenho 20 minutos agora, já que eu tenho os básicos. Sinto muito, me atacou. Eu só passei em frente à base. Eu tava colhendo cimento. Como que vai fazer? Só tem... Você tá com a roqueteira aí, ô? Tô, tô... Tô com a... Tem que pegar a bala pra minigun ali. Ah, não precisa. Sai, Hancock. Sai, Hancock. Eu vou pilotar essa porra. Quer coisa, Hancock? Tu vem aqui, eu tenho... Eu tô com a minha... Eu tô com a RPG aqui, daí tu fica na minigun e eu vou na RPG. Vai ali na minigun ali, ô. Minigun na roqueteira ali. Não sei se é o que é o minigun. É o minigun. Tem bala aí? Não, não tem. Acho que eu botei as balas. A roqueteira... Eita, ela tá bugando tudo essa merda. É, o cara pergunta por que de novo. É, fala aí que ele me atacou. Ele me pegou com a águia aí e me jogou. O pire ali sobe no um, sobe no outro. Dá um destroy aí, não. Aí, vai para ali, Matheus. Espera aí, espera aí que eu tenho que botar bala aí. Acho que o 400 tá bom, mãe. Tá, praia 500. Vocês vão ir pela praia ou vão por onde? Já vai por cima do mapa. Lá. Nossa, vai lá para destruir 5 perlute, velho. Meu Deus. O louco, eu passando aqui, o gurizinho pegou. O gurizinho pegou eu com a águia aqui. Eu sei, tem que ver quem que é. Não, então quer dizer que se não fosse tu aí, podia pegar a ponta de naga, então. É, então. É assim que funciona. Tem que ver qual é que é. Eu passei reto e não ataquei. Só estava olhando para ver se achava a base do pessoal aí que vocês estão com problema aí, né. Nossa, mano. A fome da águia está caindo muito rápido. Pois é, isso aí. Tem que ver se não dá para arrumar o metralhão. A fome dos bichos está caindo muito rápido. Ele falou que achou que era o cagão. É, mas aí fala para ele aí que não pode ficar atacando ninguém. O cagão vai passar ele agora. Tem que prestar atenção no que faz. Aquele dia pegaram nós lá na EVA no raid do Ninho lá. Os caras pegaram sem dó. E querendo pegar eu avisando. É só eu, só eu que... Eu só não matei aquele dia por causa que eles estavam em guerra e eu perdi bicho. Minha pai que está aqui dentro do dia. Matheus, ele perdeu a torre verde, viu? Ele estava errado, Matheus? Ah, sim. Estava olhando o raid de perto, né? Não, então desculpa. Então desculpa aí, pessoal da KO aí. Não vou matar o bicho de vocês, tá? Mas na próxima eu vou. Já saíram, já. Já. Vem em direção ao gelo aqui que tu vai assistir aqui. Vem de piteiro, porque estamos de Ketson. Matheus, entra aquelas duas montanhas lá, Matheus. Vai reto entre as duas montanhas lá. Eu sei, eu sei. Aprenda a ele dos car negros. É. Destruiu aí já, Matheus? Estou dando umas roquetadas aqui. Sinto muito, Matheus. Deixa, é uma coisa para nós, né? Não posso fazer nada. Me atacou, mas depois o pessoal vai e pega bagunça comigo aqui. Acha que eu sou assim? Não foi nós. A Carol já está descendo as quatro pés no pé dele aqui. Só que é o seguinte... Só que é o seguinte... Ele tem que avaliar o seguinte... Chegou, viu que era eu, ele devia ter pegado esperado. Matheus, por aqui mesmo, Matheus. Reta aí, Matheus. Ah, sei. Estou ficando agindo, né? Ah, tá. Se tiver, ela já mata ele. Está trovejando aqui. Se cair em casa, é difícil faltar a luz, mas se faltar a luz, aí vocês pegam do meu corpo aqui que eu estou com uma rocket aqui, tá? Ok, ok. O corpo pode deixar para eles se saciar aí, Matheus. Vou deixar o resto com vocês aí. Galera, é o seguinte... É... Eu não vou... Não vou mais continuar... Com o raid. Ou vocês acham que eu devo continuar? Tem que continuar... Começou, termina. Não, vamos limpar. Vamos limpar. Só para eles aprenderem a prestar atenção. Vai pegando qualquer um, assim. Sem ter motivo. Tem que ter um motivo para o cara pegar. Matheus, para mim, atirar aqui da roqueteira por trás é melhor, tá? Não corre risco de eu acertar o Ketzer. O Ketzer. E pode ficar sossegado aí, agorizado aí que está assistindo o vídeo. Eu não estou usando a buzzer de mim, não, porque eu estou com a roquete normal, viu? Seus... Mané, a orelha. Quanto acha desse tremão? É aqui na frente da... da ilha dos carnívoros. E aí, esses bermutis aí. Aí, olha, um, dois, três. É tudo. Ah, está me roubando. Um, dois, três é aquela... A gente passou lá ontem, né? É ali uma para frente, não é? É a de cima ou é a de baixo? Não, não, não. Não está para frente. Não está para frente. Os bichos dele eu não vou matar nenhum. Não, mata tudo. Espera aí, espera aí. O metrano já está aqui já. Eu acho que não. Vocês já estão aí? É aqui, é aqui. Só tem duas bases. Está sem os bermutis e os bichos na água. Não, estou falando que não é, não. Não é aqui. O cara que é. Não, deixa eu ver. Olha ali, então. Ó. O pretário, um, dois, três. Essa é um, dois, três, né? Ou ele... É, não, mas essa é a primeira e nós vamos na um, dois, três. Depois nós vamos na ui, né? Então, joga a rox aí, ô. Vai um pouquinho mais para frente, Matheus. Dá o garroca aqui para mim, para me ajudar. Vocês conseguiram aí? Já estão na base? Vocês já estão na base? Já. Deixa eu pular aí, ô, Matheus. Tio metralha ali em cima, já vi o tio metralha. Olha essa floresta aqui. Olha a águia dele, tá aqui em cima de mim, essa bosta aqui. Não,malte emocional. Está aqui. Pera aí, Matheus, você vai me limpando? Qual é o well now? Quando você acha que vai? Não acho guiar pra ela... É, é, mas eu não posso passar. Não acho que vai nadar. Quem tem que八 my rifle. Emy o chile, jaka ela vê. É, a gente tira a águia deles? É Pô, tem um águia dele perto de nós, se tiver Sou eu, sou eu, sou eu Galera, sinto muito, galera É o seguinte, eu acho assim Que eu tava ali andando Pegou com a águia, jogou, tentou me atacar Posa aqui perto do... Do quadro, se tiver Cadê o quadro? Nossa, fui atacado agora Não, fui eu, fui eu, fui eu Vem aqui perto de mim Tô aqui no Quetzal, ok? Só que essa bosta aqui tá me atacando Deixa eu ficar embaixo aí Isso Isso, fica paradinho aí Só que a minha águia tá tomando dano Beleza Tem um tigre ainda, né? Se você chegar pra vocês aí, a... Ó o tigre Ó, cê tá mexendo Calma aí, tu fica parado aí que o tigre já é Não pode ficar perto do... Perto sim Pega mais perto lá, ó, Matheus Tá, peraí Tem um pinguim aí, tá, ó... Ae... Vamos ver essa planta aqui Pô, eu tô comentado aí embaixo aí Pô, não tem ninguém deles aí? Tem, ele tá lá... Ele falou aí pra não fazer nada e tal Mas é... é... pô... Por que que vai atacar eu? Pô... Puxa, meu lançador quebrou Peraí Peraí Debaixo do quarto Peraí 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 Tá mexendo Pó, tia metralha Aí, aí não, fio Aí não, fio Aí não, aí tu vai tomar dano Peraí Peraí Agora deu certo Esses bichos ali é deles? É deles? Eu acho que sim Deixa eu ver aqui se é deles Se for deles já era também É Não, o... O... Coisa fica falando lá as coisas lá Galera, mas é o seguinte Eu vou estar finalizando o vídeo aí Porque Não tem mais o que fazer Já foi E... meu Desculpa, galera Mas é o seguinte É... Me atacou Eu revido Independente de quem seja Então Tamo junto aí Valeu, metralha gamer Com mais um vídeo pra vocês